Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, galera, pra perguntar, se você fez aqui mais um videozinho, mais um episódio aqui do Fulmetos, se você fez aqui no campeão número 6, não sei o que, essa sériezinha, né, cara? Ó, vamos lá pra mais uma. Uhum, galera, a gente like, corta a LES, se inscreve aqui embaixo, não foi inscrito, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, e pelo sininho do YouTube, vai ter que estar curtindo o canal, e vai sempre te notificar quando tiver episódio novo, ou alguma série nova que a gente vai fazer aqui no canal, e também, é claro, se você puder seguir nosso canal secundário, aqui embaixo na descrição, a gente fica muito feliz, é no caso do Tudo React, onde tem muito conteúdo bacana lá também, né, cara? Exato, quem puder dar uma olhada lá, vocês vão curtir bastante react extra aí pra vocês, e quem puder vir e membro, mais de 200 vídeos exclusivos, todo dia tem conteúdo novo, tudo que sai do canal sai de forma antecipada pra quem é membro, então vale super a pena. Pessoal aí que é membro, obrigado pela força, agradecer ao Zerick, e vamos lá, né, cara? Exato, como foi muito bem dito, muito obrigado, galera, que tá sendo servido por esse apoio incrível, Zerickzão da massa, muito obrigado pelo seu apoio. Cara, sem mais delongas, mano, bora lá? Vamos. Manda uma chinesinha, então, let's go. Um, dois, três, vai. Quatro, cinco. Olha o lobão, mano. É, ele vai... É, exatamente como o Nader tá falando, ele vai embustir alguma coisa que ele leva ele pra frente, né? Então. Ah, ele senti dor, né, quando tá em forma de urso, né? É. É. Ficou muito diferente com esses olhos, né? Fica. Ah, né. A gente tinha visto no fim do EP lá. Sim, sim, verdade. Ah, não vai ter de nada, né, velho? Perdeu os jumentos, velho. Ah. Ah. Nossa, o sangue da menina, né? Ah. 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 Nossa Ela que vai seguir ele A gente viu que ele começou a aprender umas coisas com a Aranath Eu acho que ela vai ver isso aqui agora Então Ela ensinando ele Na basic The basic Ela não vai aguentar Ela vai morder a perna dele Nossa Que isso Ficou bravo Acho que a Veta também Já tá no No ponto de cru Tá ligado É Eu tenho doidado Só o pó da rabiola Pronta já Pronta já É O bom é que essa árvore aí Tem grande quantidade no mundo Toda hora que ela passa Tem uma Tem uma pera aí Mutante aí Gigante O bom é que essa pera aí Já vai dar um help bom Porque Pronta também tem Água dentro Tá ligado Então Vai ajudar com a sede E com a fome Tá invertendo É Inverteu a situação Quando ele tá lá embaixo Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tchau Tá ligado Agora Nossa, que mapa Rapaz Um mapa desses Se não se perder seria incrível Bem preciso, eu diria Mas a senhorinha é boa Você vê, ela vai redesenhar o mapa Pra ter esse mapa com ela É a sabedoria, né, velho Da idade, né, mano Uma mulher esperta Ele faz o aula Desenha Ele faz o aula Desenha Legal, né, pera que ele vai Ele tá, mano, ele é mais Tipo, mano, ele tá Da hora, da hora, da hora Só coitado do mapa da senhorinha, né É, uma aliança aí, não Uma parceria, né Longas datas E, ok Mas, tipo, o jeito dele Era mais prático, viu Ele tinha a cara logo na água mesmo É, evoluiu já É, aos poucos Vixi 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 Pra dar aqui, mano Ah, não Sei que era Sempre eles falam isso Quando vão Delícia Delícia Ah, ele tá ficando vazia Tá ficando já mais padronzão, mano Que aquele primeiro Aligato dele Tava bem Bem diferente, né Aligato É É, o bom é que também, mano Além de ajudar a senhorinha Tá sendo uma companhia pra lá, né Que veio na solidão aí da floresta Ah Mas você sabe quem nunca tá sozinho, mano Cara, eu sei muito bem o que você tá falando, velho Os membros do canal, né, cara Exato, cara Eles nunca tão sozinhos Porque, mano, todo dia tem vídeo pra quem é membro, mano Animais exclusivos Animais antecipados É, mano É muito a pena virar membro, né, cara Com certeza, né, velho Tudo de forma antecipada Dá pra ver que ela tinha mais uma pessoa aí, né Que é um moleque transformado Então Que é um moleque transformado É, as quatro aí, ó. O menininho, o lobo, a marcha e o urso. Uhum. A pergunta é como é que eles pagaram pro barco dar a carona. Faça ideia, mano. Que não desse de graça esse barco, não. Que não desse de graça esse barco, não. É. É. O que eu falo aí? Mas não é bem o tipo de ataque que eu tava pensando, né? Já deu, ali. É. Olha, dá várias. Dá maldade, mano. Olha como é que ele faz ainda. Olha como é que ele faz ainda. É. Então, olha. Olha como é que ele faz. Olha o tipo... É. Olha, pegou a forma Sim, foi o que eu falei Ele não consegue voltar pra forma do Do rapaz É A parada é, como é que ele vai lutar com uma pessoa Que é uma panta Olha aí, ó, filha da mãe Nossa, mas é muita diferença de poder, cara O cara parou o tempo Essa é a pessoa que será que gerou ele? Parece a voz, né? É, mas não tenho certeza E olha como vai a lobão, né, mano? Vai Só que é planta, né, velho? É, então Tem que pegar o bagulho que tá no meio Pegou pelo rabo, hein? É Nossa Mais uma que vai arrancar a dele, ó Olha lá Agora sobrou a menina e o urso, velho E aí O curso agora é diferente, né pai? O tamanho do bicho, mano Só que é uma coisa mais rápida, né? Sim É, a gente lembra que o lobo solou o urso, né velho? Então Corre generação alta Vai perder mais um, velho Esmaga o núcleo, esmaga o núcleo Agora já era, mano Sucumbiu, velho É E agora ele vai pegar a forma do urso E ele sobrou o sol da menina, velho Pois é, rapaz Fácil, né? Só pra você pegar de volta Mano, ele não vai ter como pegar agora, velho Eu não sei qual que é o plano não, mano Mas tá aberto ainda o núcleo, né? Ele abriu o curso Ah A bica Estoura, sei lá É, vai fazer o trabalho por ele Ela já tá É Ainda deu sorte, cara Ele não é na plantinha Então Olha, ele virou árvore, mano Caraca, que da hora Árvore ou pedra? Não sei direito Acho que tá mais pra árvore Normalmente, tipo, ele fixou Virou uma madeira mesmo Tá Pegou as embressas de volta, né? As embressas e, né? Tudo, né? Tudo de volta Então Não apareceu o lobo, né? Você viu? Não É, o lobo Talvez por ser a primeira forma dele Sim É, porque não tem sentimentos, né? Pelo lobo que já É, ele mesmo A voz era muito parecida É, como eu falei Como eu tinha te falado no primeiro episódio Parecia que era um bagulho mais divino Tipo, um deus, tá ligado? Tá Nem ele vai saber explicar É Foi, mais esquisito nisso aí, né? Pô Mas foi muito bom de assistir A luta Foi, foi Vamos ver a namorada aí da Como é que é o nome dela? Sei É, assim a gente acabou com mais episódio, né, mano? É, então Mais um EP aí, velho Vamos ver o que vai acontecer Foi meio confuso, né? Vamos ver Conforme for passando Eles devem ir Explicando melhor, né? É, sim Com certeza Mas, mano No demais Eu gostei bastante do episódio Estou gostando bastante desse anime E não vejo nada de assistir mais Espero que a galera esteja curtindo também Não esquece de fortalecer naquele like E esse galera Muito obrigado Muito a gente aqui de coração E valeu Falou Tchau Tchau